Obrigado, Excelência. Boa tarde. Boa tarde a nobres pares, servidores dessa Casa de Leis, rádio ouvintes, internautas, Josélia, nossa colega que sempre está aí, toda segunda. Primeiramente, quero falar sobre a indicação da Karina aqui. Até eu já quis fazer essa indicação também. Eu acho que já tem umas três, quatro indicações, mas realmente isso é uma... Ali é gravíssimo. Eu acredito que ele vai acabar acontecendo uma tragédia ali, porque eu passo todo dia ali. Até hoje, o pessoal da Pestalose, com os professores, estavam mais ou menos uns 20, 30 alunos ali, estavam atravessando, ficaram uns 40 minutos para atravessar ali, para vir ali para o... Acho que eles iam ali no fundo de vale ali. Então, eu acho importantíssimo, e também já sei, até já fui conversar sobre essa situação, e o questionamento é que eu acho que ali tem que colocar um redutor de velocidade ali, na realidade igual, e Mundo Novo tem na avenida que atravessa lá uma lombada eletrônica, mas é o DENIT que tem essa... Então, a gente tem que ver os meios possíveis para resolver isso aí, antes que, infelizmente, aconteça algo. Muito bem essa indicação, Karina. É dia 25, na quinta-feira, estivemos em Santa Helena, na reunião dos lindeiros, eu, a nossa presidente Cris Jangarelli, o José Sirineu, onde tivemos uma reunião... Só para esclarecer, eu era tesoureiro dos lindeiros, quando o Heraldo era presidente, e daí o Heraldo saiu, mas eu ainda continuei, hoje eu sou conselheiro fiscal dos lindeiros, ainda continuo fazendo parte dos lindeiros. E ali, no dia 25, teve uma reunião com o diretor-geral da Itaipu, o Enio Verri. E, na realidade, ele fez uma reunião só para esclarecer algumas dúvidas que estão tendo, principalmente fez questão de convidar todos os prefeitos da região, vereadores, principalmente com relação às Reuters, porque muitos se falam, acabou, acabou, os Reuters vão terminar, mas ele deixou bem claro lá, até acalmou todos os prefeitos, que os Reuters vão continuar. Até por uma questão de lógica, o que é os Reuters? É a exploração que tem ali no rio, o rio passa aqui em Guaíra. Não vai continuar passando ali o rio Paraná? Eles vão continuar a explorar? Então, nada mais justo do que continuar os Reuters. Então, ele tranquilizou todos os prefeitos, já passamos para a população em geral, que os Reuters vão continuar. Até porque, eventualmente, se extinguísse esse repasse de Reuters pela Itaipu, com certeza absoluta ia ser o caos e a falência de todos os municípios lindeiros, sem sombra de dúvidas. Então, vai continuar. E o que vai ser discutido ali, agora está sendo discutido, é o que eu acho que a maioria, não sei se a maioria das pessoas sabem, o Paraguai consome só, a Itaipu é binacional, 50% Brasil, 50% Paraguai, mas o Paraguai consome apenas 20%, até 25% da energia produzida por Itaipu. Os outros 25% que eles têm direito, eles vendem para o Brasil. Então, agora vai ser discutido esse acordo para definir valores, eu acho que já até ficou pré-definido valores, Paraguai quer o X, o Brasil quer pagar Y, então, estão mais ou menos definidos num meio termo aí nessa situação. Os valores, eu não sei te falar bem definido, agora que ficou estipulado lá, mas já está bem encaminhado o acordo. E vai discutir o anexo C, que é o repasse também. Daí que do anexo C vai ser discutido os valores, aí depois vai ver certinho, para continuar, para ver certinho o que vai ser, que não vai ser repassado aos municípios. Mas, de antemão, os rodos continuam sem problemas, não é motivo para preocupação. Também até foi uma reunião bem agradável, o NUVR, o diretor-geral, explicou bem a situação, explicou tudo certinho, que quer ser, inclusive foi o intuito dessa reunião, que ele quer continuar sendo parceiro dos municípios, o município que tiver projeto, for apresentado lá, com certeza vai dar continuidade ao trabalho que já estava sendo realizado na Itaipu. Então, o intuito principal também foi esse, estreitar relações com os municípios. Outra situação que também esses dias foi bem polêmica, foi bem discutida no município, mídia, rede social, tudo com relação aos estacionamentos da Avenida Matos Laranjeiras. Eu acredito que todos os vereadores foram procurados, todos foram questionados, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, que a época em que foi construída aquela avenida ali, foi revitalizada, já faz 30 anos, que antigamente os carros eram menores, aquela velha coisa. Então, só para ficar bem claro, procurei saber o que ia ser feito, se ia fazer alguma modificação. Então, já agora, acho que no início do mês, já vão começar a fazer, eles vão tirar o estacionamento, eles vão tirar todos os bicos ali, tivemos uma reunião lá, até a crise, os vereadores, a maioria estavam, eles vão tirar todos os bicos, vai ficar maior um pouco o estacionamento, daí eles vão pintar. Então, vai alargar, vai ficar maior e mais largo também. E eu acredito que, queira ou não queira, vai diminuir o número de vagas, mas pelo menos vai estar, vai ter o tamanho certo para cada um estacionar. Porque hoje você vê, tem muita caminhoneta, muita situação, o cara que estaciona lá, toma duas vagas. Então, vai compensar, vai ter menos vagas, mas automaticamente uma vai compensar a outra, porque se uma caminhoneta parar lá, toma dois lugares, então vai diminuir, mas na compensação, eu acredito que vai ser bem melhor. Recebi aqui agora um áudio aqui do Ricardo Rossetti, vou já mandar um abraço para ele lá, lá do Maracajú, para agradecer a presença de todos os vereadores que estiveram lá. Da mesma forma que eu já passo também, em nome da comunidade lá, agradecer toda a população, que foi uma festa bonita, bastante gente lá, uma festa impecável, sem qualquer confusão, comida de bebida gelada, comida boa, foi uma festa muito boa. Já entrando, sem sombra de dúvida, essa terceira Expo Maracajú, já entrando aí num dos grandes eventos do nosso município. Com certeza, cada ano melhor, e eu falei com o pessoal da diretoria lá, e ano que vem tem novidades ainda, para ser ainda maior do que foi esse ano. Então, estou de parabéns lá, o pessoal da organização, de parabéns mesmo, festa bonita. Eu quero aqui mandar um feliz Dia do Trabalhador Rural, como é que dia 25, como é o Dia do Trabalhador Rural? Eu fui um, meu pai é um agricultor, um trabalhador rural, pelo dia 25 de maio, Dia do Trabalhador Rural. Agradecer a todos. Parabéns a todos. Mandar um abraço também para o Vavá, que mandou mensagem para mim, que ele falou que ninguém mandou um abraço para ele, que toda segunda ele ouve a sessão lá, da casa dele. Então, abraço aí, Vavá. Como é todo sábado, Vavá é meu suplente de vereador. Para o momento, seria isso, excelência. Obrigado.